O que foi mal? Não, tudo bem. Eu que derrubei, desculpa. Você sabe onde fica a sala do diretor? É que eu tenho que descobrir a minha turma. É logo ali, ó. Aqui não tem mistério. O único mistério aqui é o seu nome. Meu nome é Flora. Meu nome é Flora, e você? Eu sou o Eric. Tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Hoje eu vou te levar Pro melhor lugar Perto das estrelas De frente pro mar Tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Mas só nós dois. Sem galera. Com todo respeito, só pra gente estudar mesmo, tá? É. Eu vou indo nessa. Será que ela vai voltar? Seu beijo pode me drogar Mamor pode me drogar Me drogar Te amar Me drogar Te amar E me drogar Te amar Me drogar Te amar Me drogar E te amar A droga do amor A droga do amor Você pinta também, Eric? Pinto nada. Eu só gosto de olhar a beleza. E é por isso que eu não tiro o olho de você. Eu só queria saber a probabilidade de você me dar um dia. Eu vou fazer por você o que for preciso Sei bem como é lindo o seu sorriso O que fazer sem você eu perco o meu juízo Baby, eu quero te, eu colar O que mais que você queria ter e eu não tenho. Eu queria um beijo da garota mais incrível da escola. E eu? E você. Mais maneira, mais gata, mais incrível. E o cara que te acha a coisa mais linda do meu. Ai, então eu não me sinto de novo. Você fala isso tudo, depois você some e não fala no seu. Se eu te perder, você sabe por que eu fugia, né? Mas agora eu não quero fugir de mais ninguém. Nem mesmo de você. Se eu te perder, eu vou me arrepender Eu boto tudo em perder Eu vou fazer por você o que for preciso Sei bem como é lindo o seu sorriso O que fazer sem você eu perco o meu juízo Baby, eu quero te, eu colar Tudo o que você merece Confessa pra mim que você é uma fada. Um bobo. É sério. Eu tava naquele inferno e do nada você apareceu. Baby, eu quero te ter Eu quero te, eu quero te, eu quero te amar Me drogar, te amar, me drogar Te amar, me drogar, te amar, me drogar Você falou uma coisa que eu amei escutar Não, você tava tão nervoso Que eu nem sei o que eu te falei Ah, mas eu lembro Você disse que eu era a primeira menina que você amava E isso eu nunca me esqueci Eu vou ser o mais sincero Eu quero mais nozes de amor Ela enlouquece, enlouquece O ritmo é enlouquecedor Eu quero um gole de vida Essa beijo me cita É a mais linda Agora eu sem dar valor Como eu pude errar Me já está Vários segundos me perder E tem que recomeçar Eu tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Te amar, me drogar, te amar, me drogar Me drogar, te amar, me drogar Te amar, me drogar